Bom dia, pessoal, boa tarde, boa tarde a todos e todas, bem-vindos à quinta jornada de integração do IFES, essa é a mesa C5, nós teremos aqui seis participantes, não, sete, desculpe, sete participantes que irão apresentar os trabalhos e teremos a professora Eldes Maria Sartori Barbieri como professora avaliadora dos trabalhos. Meu nome é Jacimara Ribeiro Meridos Cardoso, sou professora do IFES Campus Vitória, ok? E hoje serei a moderadora desta mesa. Então, nós vamos iniciar agora com a aluna Thais Barbosa Delírio, ela vai apresentar, só lembrando que cada apresentador tem até oito minutos para fazer a sua apresentação e logo após, né, a professora avaliadora terá até cinco minutos para fazer, né, os comentários, as perguntas, e aí nós fechamos com essas apresentações, então oito minutos de apresentação de aluno e cinco minutos de comentário com a professora avaliadora, ok? Então vamos lá, Franciele Correia Vieira, a Franciele, não, desculpa, Thais Barbosa Delírio, primeiramente. Olá, boa tarde a todos. Eu irei iniciar essa apresentação desse trabalho, li a câmera só para dar um oi, mas eu irei desligar para focar no trabalho. Então, o trabalho é intitulado como Produção de Materiais Didáticos para o Ensino de Química, Reflexões no Ensino Remoto. E ele foi desenvolvido por mim, Thais Barbosa, pelas residentes Laís Rafalski e Pedro Henrique Tauter, sobre orientação do professor, preceptor Fabrício Carlos, da Genô Roriz, em Vila Velha, e do docente orientador Roberto Pereira, do IFES Campos de Vila Velha. Bom, esse trabalho, ele surgiu de uma demanda que a escola tinha através do Programa de Avaliação de Educação Básica do Espírito Santo do PAEBS, que é uma prova conhecida, que busca quantificar a qualidade da educação na rede pública estadual e algumas situações na rede pública municipal ou particular. É pelos resultados que são obtidos nesse programa que é possível verificar algumas defasagens no processo de ensino e aprendizagem. E como que funciona o PAEBS? Existe uma matriz de descritores relacionados às disciplinas e nós focamos nesses descritores. E a partir dos resultados que a escola teve na última prova, que surgiu essa demanda de fazer esse trabalho, essa intervenção, esse reforço dentro de alguns descritores mais específicos. Bom, nosso referencial teórico é a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que está norteando a educação mais atualmente, mais recentemente, junto com as orientações curriculares estipuladas pela SEDU, dentro do programa escolar, que trabalhou aquelas atividades pedagógicas não presenciais. Mas foi quando nós desenvolvemos o trabalho, quando nós estávamos ainda nesse período de ensino remoto. E como que se desenvolveu esse trabalho? Nós tivemos várias reuniões iniciais com o professor preceptor para poder conhecer a dinâmica da escola, para poder verificar como que estavam os métodos de avaliação da escola, o funcionamento das atividades pedagógicas não presenciais, o funcionamento da escola em si, como que estavam as dificuldades que a escola tinha relacionadas à conexão com a internet, aos alunos que precisavam pegar os materiais impressos, entre outras dificuldades que todas as escolas enfrentaram nesse período. Com isso, nós também estudamos um pouco do PAEBS, e qual que era a importância que ele tinha para as escolas no geral, principalmente para as escolas da rede estadual. E nós fizemos um cronograma de momentos síncronos para poder trabalhar em cima desses descritores, onde cada residente teve um descritor. Dentro disso, nós trabalhamos três descritores. O primeiro foi o D21, que é identificar as reações de neutralização ácida e base, e para ele foi desenvolvido uma videoaula sobre reação de neutralização, os principais pontos envolvidos nessa videoaula, e os principais pontos envolvidos nessa matéria, e a videoaula foi disponibilizada para os alunos na plataforma Google Sala de Aula, e logo depois foi feito um questionário para os alunos responderem. Porém, teve pouca movimentação, pois não era obrigatório o questionário de ser respondido. O segundo descritor foi o D30, identificar os fatores que alteram a velocidade de uma reação química, onde foi dividido em dois momentos. O primeiro foi uma videoaula também, onde foram analisados os principais pontos desse conteúdo. Foi feita uma videoaula, foi marcada uma videoaula via Google Meet, só que não teve nenhuma presença. Então, foi reestruturada essa videoaula para um formato de trilha de aprendizagem. Essas são as fotos da trilha de aprendizagem, que foi um documento em PDF interativo, onde em cada tópico você via uma parte do conteúdo dentro dessa sequência, e em cada tópico você poderia clicar e você é redirecionada a um link externo de videoaula, ou de um PDF, ou de algum programa de aprendizagem, entre outros. Eu vim dar um reforço até apresentando a parte que eu desenvolvi desse trabalho, que é caracterizar os processos de oxidação e redução. Essa etapa do trabalho foi desenvolvida a partir dos três momentos pedagógicos de Delis Oicorre. O primeiro momento é uma problematização inicial, que ela busca não só motivar o aluno, mas introduzir um conhecimento específico. Pensando nas reações de oxidação e redução, é que buscou-se um exemplo que acontece na realidade, que é o problema da árvore de prata, que é da reação do nitrato de prata com o fio de cobre. Nessa reação, é mostrado um vídeo aos alunos, e para os alunos tentarem ser instigados a responder o que está acontecendo ali. A partir disso, entrou-se, então, na organização do conhecimento, que é onde, através da problematização, busca-se resolver esse mau problema, buscando entender mais o conteúdo, resgatar conceitos, por exemplo, o conceito de NOPS, que é um conceito mais antigo, mas que precisa para você conseguir entender os processos de oxidação e redução. Só um minutinho. Desculpe interromper, vocês têm dois minutos para concluir, tá bom? Tá bom. E, a partir disso, os alunos foram induzidos a resolver alguns exercícios e voltaram ao problema inicial para tentar resolver essa questão, e, por fim, a fazer um mapa conceitual, para eles conseguirem trabalhar a questão da organização do conhecimento. Como forma de consideração final, a gente quis trazer mais uma reflexão do que foi a residência na pandemia, porque como que os alunos vão fazer, né, a residência ou até o PIBID no contexto remoto, como que isso funcionou para a gente? Bom, a gente funcionou mais de uma forma em contato direto com o professor-precitor, que é o professor que recebe a gente na escola, como ele orientava a gente, e a gente acompanhando as aulas dele de forma síncrona. O professor também permitiu que a gente desenvolvesse atividades como essa, mas, infelizmente, a gente não teve muita participação dos alunos, por serem de forma síncrona, com isso nós aprendemos que é muito, com isso a gente teve vários aprendizados. O primeiro é que é muito difícil você conseguir, de forma síncrona, garantir a participação dos alunos, principalmente quando a gente não tem contato com eles e não tem interação, aluno-professor. Analisando a experiência, a gente queria que a gente tivesse tido mais contato com os alunos de forma menos, talvez, como eu posso dizer, até me fugiu a palavra, mas de forma menos formal, para conseguir fazer os alunos interagissem com a gente um pouco mais. Além disso também, uma outra coisa que a gente aprendeu foi a usar os recursos tecnológicos devido à pandemia, usar diferentes plataformas, por exemplo, o próprio Google Meet, o Google Sala de Aula, gravar aulas por YouTube, entre mais. Aqui estão os nossos agradecimentos, a escola, o IFES, e as nossas referências. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Thais e Laís. Ok, professora Eldis Maria Sartori Barbieri. Pode ficar à vontade. Primeiro eu quero parabenizá-las pelo trabalho, muito importante. fundamental nessa época de pandemia. Eu acho que está tendo um problema de... Na minha fala, que eu estou demorando para chegar. Ana, você está aí? Vocês não estão ouvindo duas vezes? Isso, eu também. Eu estou ouvindo duas vezes. Aí, eu estou ouvindo duas vezes. Aí, eu estou ouvindo duas vezes. Ana? Ana? Eu não sabia que eu não botei o pote, é Ana. Tá. A dúvida que surgiu, Laís e Thais... Tá. Tá. A dúvida que surgiu, Laís e Thais... Tá. A dúvida que surgiu... Tá. Tá indo duas vezes. Vocês fizeram alguma avaliação diagnóstica? Uma pré-avaliação? Vocês fizeram alguma avaliação diagnóstica? Uma pré-avaliação? É, realmente, o som está muito estranho, né? Está indo e voltando. É, na verdade... A gente vai pedir suporte aqui, vamos ver se pode resolver. Não foi feita essa avaliação, porque a gente já trabalhou... Não estou ouvindo mais a Laís falando. Não estou ouvindo mais a Laís falando. A gente tem que fechar essa avaliação toda, porque não tem condições. Ó. Acho que vai voltar. Eu vou tirar para ver se melhora. É, continua igual. Ó. Continua, não é? Sim, continua. Sim. O áudio da Ana está ligado. Não, eu não estou... Se eu estou com áudio, algum áudio no fundo, só o do computador. Não, alguém colocou aqui com o áudio da Ana. Ah, é. Só o do computador. Alguém colocou aqui com o áudio da Ana. Ah, é. Está repetindo tudo que eu estou falando. Desativem os áudios. Desativem os áudios. Desativem os áudios. Estamos aguardando suporte, tá? Já até que eu falei com o Matheus agora. Estamos aguardando suporte para poder continuar. Estamos aguardando suporte. Pra poder continuar. Não, nós estamos aguardando suporte. Mas quem está com esse áudio... Alguém colocou aí. Não, eu não estou aguardando suporte. Nós estamos aguardando suporte. É, nós estamos aguardando suporte. Será que parou? Teste. Teste, teste. É, eu disse que você está multada. Agora eu estou ouvindo. Está ótimo agora. Agora eu acho que não vai dar mais tempo, não. Eu acho que agora parou. Sim. Então, podemos continuar. Que bom. Então, vamos lá. A minha pergunta foi se foi feita uma avaliação diagnóstica, porque já iniciou em reação de neutralização, oxiredução, e esses meninos têm que ter um conteúdo prévio. E como foi feita essa escolha desses descritores? Professora, não houve uma avaliação diagnóstica na verdade, essa demanda de trabalhar com esses escritores foi o professor da escola que chegou com a gente, professor do executor, em cima da prova do PAEBS. Porque a prova do PAEBS é uma prova que ela avisa justamente determinar como a escola tem andado em relação a tal conteúdo com o passar do tempo. Então, esses escritores, eles foram escolhidos porque, segundo a prova do PAEBS, que já é uma prova diagnóstica, a escola apresenta um baixo desempenho nesses escritores. Então, a proposta do professor é que a gente reforçasse esses conteúdos, visando o aprendizado dos alunos e também que eles apresentassem um maior rendimento na prova do PAEBS. Por isso que não houve nenhuma prova diagnóstica. Entendi. Mas como a gente tem cinco minutos só, esses resultados, vocês não puderam obter muitos resultados que os alunos não acompanharam, né? Mas eu quero parabenizar o trabalho mesmo assim, porque mesmo a gente trabalhando de forma presencial, são recursos que a gente pode trazer para a sala de aula, para incrementar as aulas também. Só que, às vezes, esse resultado ruim pode ser em decorrência de pontos anteriores que não foram consolidados, né? Então, seria interessante se tivesse feito uma prévia, mas também não daria tempo, né? Mas o trabalho é muito bom e é importante compartilhar com os professores também esse material que foi desenvolvido, que pode ser utilizado em outras instituições também. Então, parabéns para vocês. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Ok. Obrigada, meninas. Obrigada, professora. Vamos agora para a apresentação de Franciele Correia Vieira. Franciele? Oi. Pode compartilhar a sua tela. Ok. Seu tempo começa. Você tem que compartilhar. Ok. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde. Alguém me escuta? Pode falar. Está todo mundo ouvindo. Ah, tá. Então, nosso trabalho fala sobre as APNPs, né? Nós falamos sobre o resumo do conteúdo de forma facilitada e os exercícios que são o Enem e resoluções de exercícios para a prática do conteúdo, né? No caso, o grupo é formado pela Franciele Correia e por mim, Giovana. A nossa preceptora é que ela atua na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Misael Pinto Neto. E a nossa docente orientadora é a Nádia Amorim, do campus do IFES da Cruz. As atividades pedagógicas não presenciais, as APNPs, elas vieram para proporcionar situações de aprendizagem, né? De forma a facilitar e intensificar o aprendizado do aluno. Com a pandemia, devido ao Covid-19, as escolas, elas passaram a adotar o estudo de maneira remota. Sendo que foi um recurso utilizado para a continuação do ensino, né? Logo, nós podemos dizer que o uso da tecnologia se tornou essencial entre o vínculo aluno e professor. Com esse intuito, a residência pedagógica, nós utilizamos as APNPs, né? Para diversificar a metodologia de ensino da Química. Pode passar. Então, qual seria o nosso objetivo? Nosso objetivo seria abordar os conteúdos, né? Que foram ministrados através da professora Débora, no caso, massa molar, quantidade de matéria, volume gasoso, o átomo de carbono. Para que esses conteúdos, eles possam ser consolidados, né? O conhecimento do aluno. Pode. Então, como é que foi o nosso desenvolvimento? Basicamente, nós tivemos a resolução dos exercícios, a gravação dos vídeos e a edição através de um aplicativo gratuito, o KineMaster. Então, essas atividades, elas foram realizadas todas de maneira remota, né? No contexto do isolamento social. Então, com o intuito de facilitar os estudos e alcançar um melhor resultado no Enem, nós da residência, nós desenvolvemos através da professora Débora. As APNPs, elas foram fornecidas pela professora e nós resolvemos todos os exercícios que estavam contidos nas APNPs, de todas as maneiras possíveis que eles possam ser realizados. E, através disso, nós gravamos um vídeo. Nesse vídeo, nós explicamos a matéria e explicamos o exercício, né? Em seguida, a gente utilizou o aplicativo para melhor editar o KineMaster. Então, né? Sobre a conclusão deste trabalho. A realização deste trabalho, ele nos deu a oportunidade, né? De vivenciarmos a consolidação do conhecimento de forma virtual, em meio à pandemia, né? Que é o momento que a gente está vivendo. E nos deu também a oportunidade de aprender uma experiência nova, né? Que vai contribuir para a nossa formação, né? Que é para ser professor. Os nossos agradecimentos vão para a Escola Estadual do Ensino Fundamental e Médio, que é o Misael, que forneceu. A Secretaria de Educação do Espírito Santo, a UIFES Campus Aracruz. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, que é o CAPES. Ok, muito obrigada. Franciele e Giovanna Broeto, é isso? O nome todo é só isso? Giovanna Broeto? Tem mais algum sobrenome, Giovanna? Franciele Corrêa Vieira e Giovanna Fernandes Vieira Broeto. Giovanna... Vieira também, Broeto. Ok. É Giovanna Fernandá. Fernandá, desculpa. Fernandá. Professora Héldis, vontade. Oi, meninas. Boa tarde. Parabéns e obrigada pela contribuição de vocês. Sejam bem-vindas na área da educação, do ensino de química. E aí eu tenho umas perguntinhas para fazer, porque quando a gente propõe uma aula, a gente tem que se preocupar também na forma de avaliar se realmente surtiu efeito, se os meninos conseguiram apreender aquele conteúdo. E eu senti falta de saber como foi a recepção, vocês resolveram os exercícios e qual foi o resultado disso. Comparado às aulas anteriores e com a presença de vocês, como foi feita a avaliação de vocês? Eu entendi que para vocês foi ótimo como profissionais, mas e como vocês fizeram a avaliação dos alunos? Então, na verdade, a gente não chegou a ir na escola, né? Porque, por conta disso, foi tudo à distância mesmo. A gente só fez mesmo os vídeos, as APNPs, as APNPs, a gente pediça de exercícios, resumo da atividade e foi aplicado pela professora, pela professora Débora, né? E qual foi o retorno que a professora Débora deu para vocês? Porque nessa apresentação desse trabalho, eu fiquei muito curiosa para saber do retorno, né? Como foi esse retorno? O que a professora disse, já que foi ela que esteve na sala, né? Com os meninos na sala virtual? Então, alguns alunos, eles assistiram, gostaram muito do vídeo, né? Mas a gente tem aqueles que não se adequam muito a essa questão de estudo à distância, então fica meio relaxadinho. Mas a gente teve bastante, teve um retorno mais positivo do que negativo. Tiveram alunos que se identificaram muito, eles estavam desacreditados nessa questão de ensino à distância, mas com esses vídeos que foi bem explicativo, passo a passo dos exercícios, eles conseguiram entender melhor e ter um resultado melhor, né? Em questão da matéria que estava sendo aplicada. E uma coisa que eu achei interessante é que vocês selecionaram conteúdos, né? De áreas da química distintas. Vocês pegaram a parte da química orgânica e pegaram a parte mais de química geral e de psicoquímica. Então, acho que a riqueza do trabalho foi essa, né? Que foram duas áreas da química distintas e vocês tiveram que desenvolver isso. E aí as formas foram diferentes, né? Uma, vocês pegaram mais a parte de cálculo e a outra mais a parte da química orgânica, né? Então, acho que foi um grande desafio para vocês terem que criar essas formas para, mesmo sendo química, mais áreas distintas, né? Então, parabéns para vocês e obrigada, né? Eu senti falta mais da questão do resultado disso, né? É porque o acesso aos vídeos e às APNPs, ele era livre. Então, só via quem quisesse mesmo, não era obrigatório. Então, a gente deixou livre para os alunos, né? Aí, alguns deram retorno, outros não viram, mas por isso que a gente não viu muito em questão disso, de resultado, porque era livre, né? Aí, a gente só colocou lá mesmo como um adicional para eles poderem ter um resultado melhor no Enem e conseguirem também ter um resultado melhor em questão da pandemia, porque a gente sabe o quanto o ensino, ainda mais de química, é o ensino mais complicado. E tudo que foi proposto foi relacionado ao que a professora estava dando em sala de aula, né? O que ela estava estudando com os alunos, a gente estava trabalhando de uma forma fácil de estar com que eles aprendessem melhor o conteúdo que ela estava propondo. Então, parabéns, meninas, e obrigada. Obrigada. Obrigada, Franciele e Giovanna. Agora, vamos para a Franciele Rezende da O Globo. Se encontra, Franciele? Boa tarde, sim. Boa tarde. Pode compartilhar sua tela, por gentileza. Oi? Seu momento inicia agora. Boa tarde. Eu sou a Franciele. Meu trabalho é sobre síntese de uma membrana condutora flexível, de hidrogel, de esponja de poliprol, oxigrafeno e nanocelulose para aplicação de supercapacitores. Meu orientador é o professor Jadielso Lucas da Silva. Antônio. Produção justificativa. Com o avanço tecnológico, cada vez mais a sociedade vem buscando materiais mais modernos. Isso vem causando uma grande preocupação ambiental, devido ao grande aumento de resíduos gerados, de prásticos, eletrônicos. E, com isso, vem pensando em uma forma de diminuir os impactos causados no meio ambiente. E também atender essa demanda por aparelhos mais potentes. E, com isso, uma demanda tecnológica que vem surgindo bastante é a de desenvolvimento de sistemas com grande capacidade de gerar e armazenar energia, devido à escassez de recursos de fontes não renováveis. Devido à pandemia da Covid-19, não foi possível realizar a parte experimental desse projeto. Aí, foi feita uma revisão biográfica sobre a viabilidade da formação de um sistema híbrido formado pelo depósito de composto e do esponja de poliprol e oxigrafeno sob um substrato flexível de nanocelulose. Materiais e métodos. Os materiais utilizados foram dispositivo eletrônico e notebook. E o método utilizado para desenvolver a pesquisa foi realizar reuniões, orientador, aulas, pesquisa na web sobre os dispositivos de armazenamento de energia, em publicações científicas, teses e artigos. E consultar e identificar as fontes de referência bibliográfica, selecionar e analisar os estudos que a gente escolheu. Os supercapacitores são dispositivos de armazenamento de energia que podem ser classificados como capacitores eletroquímicos de dupla camada elétrica, pseudocapacitores ou supercapacitores híbridos. Aqui na figura, a gente tem, na figurezinha A, os capacitores eletroquímicos de dupla camada elétrica e, na figura B, os capacitores. O mecanismo de armazenamento de energia dos capacitores de dupla camada elétrica é baseado na interação eletrostática entre os índios da superfície dos materiais do eletrodo ativo e dos eletrólidos. E, para os pseudocapacitores, é através de via rápida e reação redoxifaredaica na superfície e em massa nas proximidades da superfície entre os materiais do eletrodo e os índios dos eletrólidos. Os supercapacitores, eles são considerados um dos materiais mais promissores em relação ao desenvolvimento sustentável, devido à sua capacidade de armazenar grandes quantidades de energia e descarregá-las rapidamente, além de ter um ciclo de vida longo e baixo custo operacional. Com isso, um dos materiais que surgiu também, como sendo muito promissor, é a nonocelulose, devido a ele ser sustentável e a sua capacidade de armazenar grandes quantidades de energia é devido às suas excelentes propriedades mecânicas e abundância natural, além de ser 100% renovável. Só que a nonocelulose não pode ser usada diretamente na fabricação de supercapacitores, porque ela não é um material condutivo. Precisando, então, utilizar esses materiais condutores, que temos eles sendo o polipirrol, a polianinina, o grafeno e o óxido de grafeno. Um dos exemplos que mostra essa viabilidade no nosso trabalho é o estudo do livro Etial 2018. Ele fabricou compostos de óxido de grafeno reduzido por nonas partículas de carbono e polianinina. Primeiro, para fazer essa fabricação, ele preparou o óxido de grafeno a partir do grafite natural, como a gente pode ver aqui na figura. Depois, ele realizou o processo de hidrotérmico, em que o óxido de grafeno foi reduzido a óxido de grafeno reduzido. E ele usou uma substância ciclodexina, que foi carbonizada em nonos partículas de carbono e anexada nas nonofolhas de óxido de grafeno reduzido. Depois de já estar preparados esses filmes, eles foram usados como suporte para a eletrodeposição da polianinina. E eles fizeram essa eletrodeposição com o intuito de melhorar ainda mais o desempenho eletroquímico do filme. Depois de já ter preparado, ter confeccionado esses filmes, eles realizaram os testes. Os resultados foram bem promissores. Eles conseguiram obter um filme flexível, de alta resistência mecânica, excelente estabilidade de ciclo, com uma retenção de capacitância maior de 90% após 2 mil ciclos de voltamento recítrico, e alta atividade eletroquímica, com uma capacidade específica de 787,3 par de grama na densidade de corrente de 1 ampere por centímetros quadrados. Podemos concluir que, através das literaturas estudadas, é viável fabricar supercapacitores. Além de ser uma alternativa sustentável, eles apresentaram propriedades na melhoria analisadas e também é de baixo custo. Agradeço ao IFES pela bolsa concedida e pela oportunidade de me ingressar no âmbito da pesquisa científica. As minhas referências bibliográficas. Muito obrigada, Franciele. Fechou? Fechou. Muito obrigada. Ótimo. Vamos lá, professora Eldes. Vou colocar, Franciele. Essa é uma área que eu gosto muito, né? Que é do meu mestrado. Eu fiz mestrado em eletroquímica. O objetivo do trabalho, que era fazer a parte experimental, não foi possível justamente por causa da pandemia. Não foi isso? Isso. E aí vocês focaram na questão de levantar as referências bibliográficas. Isso. Que é uma das partes mais importantes que tem. Fazer uma boa revisão bibliográfica para você ir para a parte experimental. Só que, eu não sei se eu perdi alguma coisa, você apresentou um artigo, não foi? Isso. Por que você escolheu esse artigo, sendo que você fez uma revisão bibliográfica? E existem vários artigos. Por que vocês não compararam resultados de artigos distintos? Por que focou em um artigo só? Por que não fez um paralelo entre uma técnica e outra? Que essa é a função da referência de fazer um estudo bibliográfico, né? Sim. Então, a gente pesquisou outros artigos, né? No trabalho, no relatório final, a gente colocou mais para a apresentação aqui. A gente optou por trazer esse que ele tinha a figura, né? Que demonstrava o processo, né? As etapas melhor do que os outros, né? Foi por isso. Então, assim, pelo título e pela proposta do trabalho de vocês, eu senti falta de outros resultados, já que você está fazendo um estudo bibliográfico aprofundado. E aí a gente vê um artigo só aí. Essa área está muito ampla, né? Então, assim, eu senti falta. Eu pensei que fosse ter, ó, o artigo tal do ano tal. Tipo, olha, o primeiro que surgiu foi em tal ano. A primeira publicação desse assunto foi de tal ano. Olha o crescimento que teve até 2019, 2020. Então, eu não notei, assim, o trabalho de vocês, para mim, foi a apresentação de um artigo publicado. Então, assim, eu estou falando não que vocês não fizeram a pesquisa, mas agora, na apresentação, eu achei que... Eu fiquei, assim, ansiosa para saber como está o andamento das pesquisas dentro desses eletrodispositivos, né? Então, vocês usaram a técnica de bibliometria? Já ouviu falar? Técnica de quê? Bibliometria. É uma... Então, assim, uma dica aí. É uma técnica que está sendo muito utilizada. Inclusive, o professor do IFES, no ano passado, ele deu duas vezes um curso sobre isso, de como que você consegue acessar... Como facilita esse trabalho de garimpo dos artigos usando a bibliometria. é tudo no computador mesmo. E você tem as técnicas, você vai digitando os assuntos e ele já vai selecionando, vai filtrando. É muito, muito interessante. Então, a minha dica aí, para você como pesquisadora, anota isso, é bibliometria. É tudo no computador, tá? Tudo no computador, ele mesmo, você vai acessando, tem toda uma programação para você fazer, mas aí você vai filtrando em palavras. É assim, é muito interessante. Então, assim, parabéns pela preocupação de estudar isso, né? O meio ambiente agradece. Então, é isso. Aí anota, bibliometria. O IFES disponibilizou esse curso. Esse curso está disponibilizado em alguma página, em algum site, eu não sei exatamente, que eu fiz duas vezes o curso de tão interessante que foi, e foi o professor do IFES, o professor Raquemar, que deu para a gente, né? Para a gente não, para quem quisesse, né? Foi aberto à comunidade e, assim, muito interessante. Então, para a pesquisa bibliográfica, tá? Para a pesquisa bibliográfica. E como vocês escolheram, então? Oi? Como que vocês escolheram os artigos? Nós tivemos aulas, né? O professor, nosso orientador, ele deu aulas e, em cima disso, a gente foi pesquisando. A gente primeiro pesquisou sobre os supercapacitores, depois a gente foi pesquisando sobre os materiais, né? Estudando sobre os materiais, os métodos de como que é feito, o funcionamento. Aí vocês usaram o portal CAPS? Usamos. Deixa eu parar aqui, já deu meu tempo. Mas espero que você tenha entendido a minha angústiazinha de não ter visto a comparação desse estudo bibliográfico que vocês fizeram. Senti falta. A ideia era só mostrar que ele era viável, né? Só mostrar a viabilidade dele, né? Porque vocês colocam lá como materiais, não sei o que. O que vocês fizeram? Vocês fizeram um estudo bibliográfico e tudo, né? Então, o título do trabalho poderia ter sido o título do artigo. É só isso. Muito obrigada, Franciele, professora Eldes. Agora nós vamos passar para a próxima apresentação, que é da aluna Júlia Amorim. Vamos lá, Júlia Amorim. Eu estou sem o último sobrenome aqui dela, mas... Se encontra, Júlia? Está compartilhando direitinho? Sim, perfeitamente. Seu tempo começa agora. Meu nome é Júlia e eu vou apresentar meu projeto com o tema Síntese de Derivados de um Composto Comercial com o núcleo M-aminofenólico e a avaliação da atividade inibitória frente ao crescimento do fungo Fusarium solane F. F. P. P. Pérez, que é um fungo que dá na árvore na pimenteira. Minha orientadora é a professora Marcele Machado Isidoro. Introdução. Introdução. A justificativa. Síntese. O núcleo aminofenólico são estruturas que podem ser classificadas como derivados de fenol e anilina, porque eles contêm o grupo N, né, de amina ligado ao anel aromático e fenol porque possui a hidroxila formada ao anel aromático. Derivados de aminofenólico. De aminofenólico. Um dos derivados mais importantes do núcleo aminofenol é o composto paracetamol, como a gente mostra aqui a estrutura molecular do paracetamol. Ele é utilizado como analgésico e antitérmico desde 1878 até o dia de hoje. Porém, pelo excesso, né, que as pessoas costumam usar, talvez pela falta de conhecimento sobre esse medicamento, o número de intoxicação por doses elevadas vem aumentado. E pode causar hepatocidade. Objetivo. O objetivo geral é sintetizar derivados de compostos comerciais e avaliar a atividade destes compostos frente ao conhecimento do fungo fusarium solane FSP-Pi-Pérez. Objetivos específicos. Sintetizar a coleção dos compostos derivados de um composto comercial que possui o núcleo M-aminofenólico. Purificar as amostras. As amostras utilizando cromatografia em coluna. Caracterizar os compostos produzidos a partir da ressonância magnética nuclear, RME. Materiais e Métodos. O primeiro passo foi feita a síntese dos éteres, onde a gente usou o composto de partida transgietil-aminofenol, 0,03 gramas, e se utilizou acetona para dissolver. Aí, após ser dissolvido, foi adicionado carbonato em excesso para ocorrer a despronotação. Protonação. Desprotonação. Desculpa. E, em seguida, como mostra aqui na imagem, foi adicionado em uma placa, né? E em cada tubinho foi adicionado um peixinho para poder ficar reagindo cerca de 30 minutos. Aí, após reagir, a gente adicionou, em um tubinho a gente adicionou brometo de 3-nitrobenzila, e o outro a gente adicionou brometo de 4-nitrobenzila, em excesso também, para que ocorra a reação por completo. E aqui do lado, e após essa reação, a gente fez a purificação do composto, ou seja, a gente separou os compostos que foram formados. E aqui dá para ver que dá para ver que houve mais de uns compostos por ter várias cores, como a gente pode ver no início, no finalzinho, o que está sendo arrastado, é rosa, o que está em cima é laranja, e o que está embaixo, e o que está em cima, quer dizer, desculpa, e o que está em cima, o que é preto, ficou retido na fase sílica. Esse processo é o processo de cromatografia em camada, em coluna, desculpa, onde a fase móvel foi o acetato de etilo, com hexano, 9 para 1, e a sílica gel foi em mesh, 60 mesh. Resultados de discussão. Após a gente fazer a síntese, a gente fez uma CD, ou seja, uma cromatografia em camada delgada, demonstrando a efetividade da reação. Os meus resultados são os pontinhos 4, 5 e 6, de acordo, indo para a esquerda e para a direita, onde o primeiro ponto é meu padrão, ou seja, contém só a acetona e o 3G-tioaminofenol. No segundo, contém a reação com brometo de 3-nitrobenzila, e no terceiro, possui a reação com brometo de 4-nitrobenzila. Por possuir muitos interferentes, a amostra contendo brometo de 3-nitrobenzila foi desconsiderada nesse caso. Júlia, você tem dois minutos, tá bom? Ok. E o teste da fase móvel, esse aqui é o teste da fase móvel, onde foi recolhido no método CC, foi recolhido 13 amostras, e aqui a gente consegue ver no primeiro ponto aqui, onde tem um componente, onde tem uma amostra que pode-se dizer que é pura. Aí aqui tem um mecanismo de reação, né, com 3-g-tioaminofenol, mais brometo de 4-nitrobenzila, onde ocorre a desprotonação, formando, então, esse éteres aqui. Esse éter aqui, desculpa. E aqui é a conclusão, a partir dos resultados, conclui-se que a cinta do éter do composto de partida de 3-g-tioaminofenol, a metodologia aplicada do projeto, auxiliam na compreensão de diversos conceitos estudados na química orgânica, tais como mecanismo de reação, como foi mostrado, como autografia e polaridade, utilizando uma reação rápida e simples, né, e relativamente barata. no entanto, devido à alta reatividade do 3-g-tioaminofenol, como foi mostrado nas plaquinhas, houve bastante interferentes, né, devido à alta reatividade, frente aos aletos obtidos em grande quantidade. Quantidade de produtos que exigem técnicas mais sensíveis para a separação dos produtos formados, tais como cromatografia em eficiência, líquida em alta eficiência, bem como técnicas de cromatografia, de espectrometrias robustas para determinação estrutural, tais como o RMM. Não foi possível concluir a atividade antifúngica dos compostos formados, pois não foram testados experimentalmente, devido à pandemia, entendeu? Que foi, não foi possível ser feito todo o projeto, porque a gente conseguiu só fazer agora, nesse ano. Agradecimento, agradeço ao IFES pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa científica, além da orientadora Marcelo Machado Isidoro pelo apoio do projeto. E aqui as referências bibliográficas. E é isso. muito obrigada, muito obrigada, Júlia, professora Eldis, por gentileza, pode fazer a palhação. Nós não estamos já ouvindo, Eldis, seu microfone está mutado. Júlia, parabéns pelo seu projeto. tem como voltar no título do seu trabalho? Ou falar o título? Tem sim, só um instante. Ok. Sínteses, derivados, nananana. Aí, olha, é importante, quando acontecer isso, a gente ter cuidado quanto ao título do trabalho, porque você coloca sínteses, derivados, do composto, você fez, porque conseguiu fazer, só que é a avaliação da atividade. Essa avaliação você não pôde fazer, independente do motivo, não podia constar no seu título. Entendi. Entendeu? Então, você poderia colocar, você faz um título de forma sínteses, derivados, como possível, como possível... Atividade, inibitor. É, isso. Entendeu? Porque, como você... O título chama atenção, você vende o seu projeto no... Na hora que você está fazendo, o título chama atenção, né? E aí, chegando no final, não, olha, essa aí eu não fiz, não. Então, eu queria chamar atenção da questão do título, né? O problema não foi você não ter feito, tá? Mas de você ter criado a expectativa. Entendi. isso que eu chamo atenção, chamou muita atenção por ser um projeto de pesquisa e tão grandioso e tão importante, porque falar de reação orgânica é sofrido, porque os rendimentos não são bons. Há muitos interferentes, há muitos isômeros. Então, a gente... Dá para a plaquinha aqui, né? Pelas plaquinhas. Então, assim, tem que ter muita coragem para mexer com os compostos orgânicos. Então, parabéns por você ser... Estar nessa área da orgânica. Mas aí, me chamou a atenção das suas referências bibliográficas. Um trabalho com essa grandiosidade e a gente pega a Wikipédia. É porque foi mais a imagem, entendeu? Essa é a imagem do paracetamol. Sim, mas você encontra... É uma crítica mais de construtiva, tá? É assim, pega de artigos, né? Porque o paracetamol tem vários artigos. Então, você acaba enriquecendo o seu trabalho, né? Então, assim, você deixa o trabalho... Você me entendeu. Você me entendeu. Então, assim, eu... Doida para saber desse resultado, dessa avaliação. E parabéns pelo seu trabalho, pelo seu trabalho da professora também, né? E esses detalhezinhos ali que... Ah, Milena é o nome da professora? Não, a Célio. Ah, entendi. Então, assim, a apresentação do trabalho... Ah, uma coisa. Quando você for apresentar um trabalho assim, é importante que você... Na hora que você está fazendo a apresentação, que na parte de... De metodologia, que você apresentasse, tipo, em forma de... Fluxograma. Porque você foi falando o que você fez. E aí, a gente... Tipo assim, eu consegui entender o que você estava falando. Mas aí, quando você vai falando para as pessoas que não têm tanta afinidade, assim, com a área, quando você coloca um... Tipo, um fluxograma com os desenhos, assim, fica fácil até para você apresentar também. Então, é uma sugestão, né? De você colocar assim, que é facilitar um pouquinho. E super parabéns pelo trabalho de vocês. E... Ah, eu fico emocionada. Muito obrigada, professora. Obrigada, professora Eldes. Obrigada, Júlia, pela apresentação. Agora vamos para a apresentação da Maria Eduarda Éguiri, da Silva. Vamos ver corretamente. Éguiri? Maria Eduarda? Éguiri? Guiri? Aham. Pode apresentar. Pode compartilhar a sua tela. Seu tempo começa agora. Boa tarde. Meu nome é Maria Eduarda Agílio da Silva. Sou aluna do Ips, Campos de Alegre. Faço parte do laboratório de química aplicada. E hoje irei apresentar a minha pesquisa científica intitulado Estudo da Atividade Bactericida do Produto de Oxidação de Linalol com Peróxido e Hidrogênio catalisado por Paládio II. De minha autoria e orientada pelo professor Luciano Menino. Bom, os processos catalíticos, né, são dispensáveis para as indústrias, em destaque nos setores de petroquímica, polímeros, agroquímicos, fragrâncias e fármacos. Cerca de 95% dos produtos químicos industriais passam por sistemas catalíticos, em pelo menos uma das etapas de sua produção. A catálise é determinada como um processo que promove ou acelera a taxa de uma reação química, influenciada por um catalisador, no qual o mesmo não é consumido durante o processo. As moléculas de terpeno muitas vezes contêm ligações múltiplas que podem ser funcionalizadas, transformando através de uma diversidade de reações químicas catalíticas. Por exemplo, hidroformulação, oxidação, epoxidação, hidrogenação e transformações catalisadas por ácido base. Os terpenos são importantes intermediários na síntese de produtos de química fina, sendo muito utilizada na fabricação de fragrâncias nas indústrias farmacêuticas, de cosméticos e de agroquímicos, principalmente os derivados oxigenados. Contudo, a literatura ainda é escassa de substrato de naol, promovido por catalisadores palais. Com isso, o presente estudo tem como objetivo estudar a oxidação catalítica do zinarol frente ao sistema acetato de paláde 2 e peróxido de hidrogênio em acetroniprila e avaliar o potencial da atividade bactericida do produto sintetizado. Todos os reagentes, assim como o catalisador, são de grau de pureza analítico e foram adquiridos de fontes comerciais e usados sem tratamento prévio. De acordo com o esquema 1, as reações foram conduzidas em um reator de vidro bitubulado de 25 ml com o sépto de borracha para retirada de alíquotas em banho de silicone e agitação magnética. Em uma reação padrão, 1 mmol de substrato e 0,9 mmol de tolueno utilizado como padrão interno foram dissolvidos em acetroniprila. Após a total solubilização do substrato e do padrão interno, foi retirada uma alíquota para análise em cromatografia gasosa. Um detector de ionização de chama para o cálculo das conversões e da seletividade da reação. Posteriormente, foi adicionado 0,05 mmol de acetato de palágio 2 como catalisador. Por fim, acrescentando 4 mmol de peróxido de hidrogênio 35% por volume e por volume de forma vagorosa e com agitação. Após adicionar todos os componentes da reação, o balão foi acoplado ao sistema de refluxo e aquecido em banho de silicone termostatizado para dar continuidade à reação. A estrutura para o produto foi proposta através da análise do espectro de massas obtido utilizando-se em cromatógrafo gasoso acoplado ao espectrômetro de massas. O espectro do produto foi comparado com aqueles disponíveis nas bases na biblioteca de Misty Willis. Já a análise da atividade bactericida do produto gerado a partir da funcionalização de linalol foi avaliada utilizando um cepos padronizados de estafilococcus aureus e escherichia coli. As bactérias foram reativadas em meio caos milhintum e cultivadas até atingir a concentração de 10 elevado a 8 unidades formaduras de colônia por ml. Foi possível entregar com eficiência um sistema catalítico que utiliza cetato de faládeo 2 como catalisador e peróxido de hidrogênio como oxidante apresentando assim um método simples de baixo custo e seletivo para a síntese de produto de química fina. É muito surpreendente e imprevisível que a ligação dupla exocíclica trissubstituída da molécula de linalol apresente uma maior reatividade do que a dupla endocíclica. Embora também seja trissubstituída seria esperado que ela fosse mais reativa devido a estar relacionada ao aumento da reatividade dos hidrogênios alíricos cíclicos em comparação com os acíclicos. A oxidação de linalol levou à síntese de um produto principal na qual a estrutura para o produto foi proposta como 2,6 de metilócta 3,7 de N 2,6 de O O acetato de palave 2 foi bastante estudado e aplicado surgindo como uma excelente forma para a obtenção de produtos oxigenados. O linalol e seu produto oxigenado apresentaram atividade bactericida por frente a bactéria Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Sendo importante ressaltar que o linalol apresentou atividade bactericida maior que o antibiótico comercial usado nesse experimento como controle positivo até... Bacilda, você tem 2 minutos. E aqui estão as fotos do experimento e a referência bibliográfica. Ok, perfeito. Muito obrigada, professora Elds, com vontade. Eu queria... Dava tempo de ler a conclusão porque eram 2 minutos ainda. Ô, Maria Eduarda, bota a conclusão aí para a gente ver. Ah, sim, claro. Dava tempo. Aí você foi... Eu sei que ele pulei ela. Conclusão foi bastante eficiente como catalisador, foi o que você falou. Bom, estou me pensando no produto. Isso, que você tinha falado isso lá na... no anterior, né? Então, assim, é um trabalho desse, me encanta, e parabenizar você e a todos que participaram da pesquisa e você conseguiu fazer até o final, né? Você conseguiu ir até na aplicação. Então, é um trabalho que ficou, ao meu ver, completo, né? Com um objetivo colocado e atingido e... eu senti falta de uma coisa, né? o trabalho está muito maravilhoso. Você podia ter posto fotos do próprio experimento, né? Você... Eu senti falta de mais imagens do experimento, do local do experimento, dos equipamentos utilizados, sabe? E você pode ir voltando um pouquinho? sim? E aí, uma sugestão, mas, para todo mundo estiver ouvindo, né? É sempre importante colocar o número do slide, porque aí facilita para a gente falar assim, olha, vai no slide dois, vai no slide três, né? Então, volta um pouquinho. Então, aí você vai voltando, então, você elaborou todos esses desenhos, né? Essas figuras, essas imagens, e aí você volta um pouquinho, volta, 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 aí a gente teve a introdução justificativa do trabalho, né? Que você apresentou muito bem, mas ficou, também o tempo não daria, não ficaria muito, não daria muito tempo de fazer, mas poderia ter feito um pouco separado isso, né? Nos objetivos, a gente observa que o objetivo foi atingido quando a gente chega lá na conclusão, então a conclusão, como fazer uma conclusão? Você volta no seu objetivo, vê se você conseguiu chegar alguma conclusão e tentar responder ao objetivo, né? Então vocês conseguiram sintetizar e conseguiram também fazer a avaliação, né? E de resto, eu não tenho, você explicou muito bem, entendi perfeitamente, eu acho que quem acompanhou também conseguiu entender, e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. E aí só dar esses acertinhos assim para os próximos que você for apresentar, né? Para facilitar mais, principalmente para quem está avaliando. Tá bom, então, muito obrigada. Ok, obrigada, Maria Eduarda, obrigada, professora Eldes. Vamos agora para a apresentação da Regiane Lima Partelli. Se encontra, Regiane, por gentileza, pode compartilhar a sua tela. Foi? Ainda não. Foi não? Agora, eu acho que foi. O tempo começa agora, 17h25. Tá, Joela. Boa tarde a todos, como já disse, já foi dito anteriormente, né? Eu sou a Regiane. O projeto no qual nós trabalhamos foi sobre o estudo da extração contínua e aplicação dos olhos da casca de limão, hortelã e citronela e a hidrodestilação dos olhos da casca de limão, hortelã, citronela, tomilho e alicrim. Minha orientadora foi a professora doutora Mariana. Introdução e justificativa, os olhos essenciais são muito conhecidos na aromaterapia por se tratar de produtos totalmente naturais, muito usados também em especiarias, em alimentos, em medicamentos, claro, tudo com o auxílio de um especialista, né? Eles são construídos por uma mistura complexa de substâncias voláteis e eles podem ser obtidos de várias formas, prensagem, hidrodestilação, arraxabapor, entre outras técnicas. Nós utilizamos duas técnicas, a hidrodestilação e o sóxolat. Pode ser utilizado várias partes da planta, desde que atinja o seu objetivo final, pode ser usado casca, caule, flor, folha, fruto, gramíneas, raízes, rizoma, semente de diversas plantas. Pode ser usado praticamente toda a parte da planta, desde que atinja o seu objetivo, né? Aí temos duas fotos do equipamento que foi utilizado, a hidrodestilação do limão e o sóxolat. Essas fotos foram tiradas lá no laboratório de química do IFES Campos de Tapina. O limão. predito aqui que todo mundo conhece o limão. Nós utilizamos o limão tai chi. Utilizamos a parte do limão que foi utilizada para fazer o óleo foi a casca, como eu disse anteriormente, pode ser usado várias partes da planta. Nós optamos pela casca, né? Por que o limão? Por causa dos seus componentes terem múltiplos efeitos terapêuticos, né? Normalmente é usado como agistringente, antibiótico, anticético, antiemético, antidepressivo e antifamatório. Temos também a citronela, né? Esse arbusto aí, bem lindo. Ela tem um cheiro, um aroma bem característico, muito utilizado como bioinseticida. Muitos inseticidas, esses que a gente espirra dentro de casa mesmo para um mosquito, muitos deles são, tem os compostos da citronela, é usada a citronela como base desses inseticidas, principalmente por esse efeito dela, né? Mas além desse efeito dela de ser considerada bioinseticida, tem outros, né? Que são usados aí na medicina, na veterinária, na saúde humana, medicina veterinária, na saúde humana. Também atrativa aos inimigos naturais, utilizada no combate a alguns tipos de pragas e doenças. A hortelã, a hortelã muito utilizada como tempero, muito utilizada como chá, né? Às vezes, tá aí com uma infecçãozinha de garganta, alguma coisa assim, é feito chá de hortelã, muito utilizada também para enxogatório bucal. dentre outros, né? Na fitoterapia, no trato digestivo, flatulência, vômito, também pode ser usada repelente de insetos, cólico alterina, expectorante, enxogante bucal, já falei, sapinhos, infecção oral de garganta, tremor nervoso e calmo. Hortelã tem vários, vários benefícios. nossos objetivos foi estudar o rendimento em massa dos óleos essenciais obtidos a partir de diferentes matérias-primas, foi utilizada aquelas três, né? Utilizando a técnica de softwood, avaliar a influência do tipo de solvente, do tempo da extração e do rendimento da extração e comparar os melhores resultados com a hidrodestilação. Nossos materiais métricos, temos aí o esquema do teor de umidade, nós pegamos uma placa de Petri, colocamos a massa in natura, pesamos, aí foi colocado numa estufa de circulação fechada por 105 graus Celsius durante três horas, em seguida foi retirada, foi colocada num dessecador até voltar à sua temperatura normal. Aí há uma foto do antes de colocar na estufa e ela depois, para a gente saber em porcentagem o teor de umidade que tinha na planta. Aqui está a foto do hortelã, mas foi feita para todas as amostras. As amostras utilizadas, como eu já disse anteriormente, a casca de limão, citronel e hortelã, algumas foram utilizadas do próprio campus, que foram colhidas na horta ou do palmar e algumas amostras foram compradas em feiras livres lá na cidade de Colatina mesmo. materiais e métodos, como foi feito a extração por Soxlad, a gente pegou, a hortelã foi só a folha, não foi usada a sua haste, foi retirada a folha da haste, pesamos aproximadamente 50 gramas cada amostra numa balança analítica, em seguida foi colocada no papel filtro, foi colocada no papel filtro, foi colocada no Soxlad, aí foi deixada, tivemos o tempo de 30 minutos, tivemos o tempo de 2 horas e foi, aí foi tal, interagindo lá, no Soxlad, a amostra não fica em contato direto com a solvente, depois foi recolhido esse óleo com a amostra, aí foi passado em outro aparelho que é o roto evaporador, que aí em seguida, depois de passar no roto evaporador, foi obtido o óleo essencial. A hidrodestilação é onde a amostra fica em contato direto com o solvente que foi usado a água destilada, foi deixado também, aí foi, tá, aí foi a hidrodestilação, aí foi, a partir do momento da ebulição começamos a contar o tempo e depois foi retirada a amostra. O teor de umidade os valores foram 12,54 foram o telame, 28,02 para o limão e 72,43 para a citronela. O sótelete, o nosso resultado dentro de todos os três, as três amostras foi a água, que teve em maior porcentagem a água destilada, o rendimento, aqui temos da citronela, o gráfico, os solventes utilizados, hexano, de cloro, metano, hétero de petróleo e água, mais uma vez na hortelã também foi a água que teve em maior porcentagem. No limão também, em todos eles a água foi a que teve em maior porcentagem disparada. Já a hidrodestilação não teve nem como a gente calcular esse rendimento porque foi muito pouco, foi a questão de gotas mesmo que teve o seu rendimento. conclução, o solvente que teve a maior porcentagem como eu disse anteriormente foi a água, tanto do tempo de 30 minutos quanto do tempo de 120 minutos e na hidrodestilação não deu nem para medir de tão pouco que rendeu e comparando a hidrodestilação com o sóxilas, o sóxilas deu porcentagem disparada em relação à hidrodestilação. agradecimento agradeço pela bolsa concedida pelo órgão e por me ajudar em me ingressar no ramo da pesquisa científica algumas fotos que foram realizadas durante o experimento a da equipe correndo a amostra do óleo essencial no balão e do sóxilas montado rodando o experimento e é isso. Muito obrigada Regiane professora Eldes por gentileza Regiane que trabalho maravilhoso que trabalho bonito bem apresentado claramente Oi? Obrigada Então trabalho muito bem apresentado tanto na sua fala na maneira oral quanto na apresentação dos slides sabe eu acho que você conseguiu ali mostrar mais ou menos o que eu estava tentando falar para os outros grupos né para as outras apresentações e as referências utilizadas vocês pegaram referência de 2020 bem atualizada pegou uma de 2013 mas também está ótimo só uma coisinha que me chamou atenção porque eu sou meio fresca sabe vocês foram vocês pegaram lá no campus as amostras ou na feira aí na hora de colocar a foto da hortelã você pegou da casa e jardim alguma coisa assim da referência né puxa eu falei ah podia ter pego sempre que a gente puder pegar do nosso material essas imagens deixa o nosso trabalho mais rico sabe então assim aí você falou não a gente pegou lá e tal eu falei poxa acho que foi hortelã né e antes de fazer o trabalho você já tinha uma ideia de que provavelmente seria água não não é comum a gente esperar isso né não a gente normalmente você esperaria que fosse qual melhor eu acho que qualquer na minha opinião antes de começar mesmo na minha opinião acho que a água seria o último não é então assim é muito muito interessante muito enriquecedor né porque a ideia que a gente tem quando você fala de óleo aí você pensa em interações intermoleculares né aí você pensa de óleo que não dissolve bem na água e tal e aí você tem esse resultado aí sendo a água o solvente que mais foi efetivo na extração né então isso chama muita atenção e para divulgar também né para a pessoa para a gente parar de achar que quando você fala de óleos e tal né a gente eu falo assim como graduandos mesmo né até como pesquisadores também né quem não é da área de orgânica né quem é da área de orgânica já começa a ficar mais atento né mas para quem é mais leigo ia com certeza falar que não não sei nem para que que eu vou testar com a água eu sei que já vai não vai dar tão bem assim então assim muito muito lindo o trabalho de vocês parabéns para você e para Mariana e é isso obrigada professora Eldes obrigada Regiane vamos para nossa última apresentação é Mariane Martins Bittencourt se encontra já pode projetar é Mariane Martins junto com Mayara nisso Sabrina Kátia e Jorge o tempo de vocês começa só confirma fazer um se está aparecendo a apresentação ainda não está iniciando ainda agora sim perfeito pode começar boa tarde meu nome é Mariane e o nosso trabalho é sobre o jogo da probabilidade que é uma forma que a gente vai ensinar matemática sou Mariane Bittencourt nosso trabalho junto com a Mayara de Souza Garcia e a Sabrina Carvalho Silva a supervisora professora é Kátia Valdeiro e o nosso coordenador da área é o professor Jorge Henrique Valande a gente busca com esse trabalho relatar a experiência que a gente teve na apresentação de uma aula que a gente realizou na como docente do PIB do Instituto Federal do Espírito Santo do Campo de Cachoeiro como um subprojeto de matemática e a gente realizou essa atividade na escola CEI Átila Miranda de Almeida de Almeida Miranda Bom, o objetivo da nossa intervenção era introduzir o conteúdo de probabilidade através de um jogo a professora Kátia ela passou uma série de conteúdos pra gente escolher e aí a gente decidiu que probabilidade seria mais interessante e a gente decidiu começar com esse conteúdo a gente quis trazer um jogo pra introduzir esse conteúdo na sala de aula Aí agora eu vou dar uma lida do nosso referencial teórico Primeiro de acordo com o Lorenzato o material didático é qualquer instrumento útil ao processo do ensino aprendizagem e pra passos levar esse jogo como material didático pra sala de aula é levar os estudantes a pensar por eles mesmos a questionar observar padrões resumindo a desenvolver uma atitude de investigação matemática E sobre o ensino online porque a gente quis falar disso porque foi online a nossa aula os alunos estavam na sala mas a gente não podia participar ainda Então Galasso define como uma modalidade que pode ser vivenciada e exercitada tanto como modelo de ensino como para potencializar situações de aprendizagem mediadas por encontros presenciais e totalmente a distância ou híbridos quando os encontros presenciais podem ser combinados com encontros mediados por algum tipo de tecnologia E por último segundo Zabala as sequências didáticas são um conjunto de atitudes atividades ordenadas estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais que tem um princípio e um fim conhecido tanto pelos professores como pelos alunos A nossa atividade ela foi realizada em duas aulas de 50 minutos e os alunos eles se encontravam de forma presencial no laboratório de informática e tinham 12 discentes na sala no total Já nós bibidianas nós estávamos de forma online por meio da plataforma do Google Meet devido aos protocolos da COVID-19 e durante o desenvolvimento dessa atividade a professora de matemática que é regente da turma e também a nossa supervisora no PIBID ela se encontrava presencialmente juntamente com os alunos e no início da aula nós disponibilizamos o jogo que eu coloquei aqui para estar apresentando para vocês aqui nós temos a tabela do nosso jogo e nós temos o dado e os alunos eles deveriam jogar o dado e o resultado que nós obtemos e fizemos a associação do conteúdo baseada no resultado que nós encontramos porque se nós temos aqui o maior número de casas com a cor azul a probabilidade do azul ser a cor vencedora nesse jogo é maior então foi isso que nós apresentamos para o aluno e por meio disso nós explicamos o conteúdo de probabilidade inicialmente nós tivemos um problema com o dado porque o link que estava contido o dado ele os alunos não conseguiram acessar esse link porém a professora ela tinha dados disponíveis presencialmente juntamente com os alunos então por meio disso nós conseguimos dar para o segmento da nossa atividade e feita essa associação do conteúdo com o jogo ao final da aula nós disponibilizamos um formulário no Google Docs para poder verificar a aprendizagem que os alunos obtiveram com o desenvolvimento dessa atividade como vocês podem ver essas são algumas imagens que os alunos eles encaminharam para nós dos resultados que eles conseguiram chegar e com isso nós percebemos que a participação e o interesse dos alunos em trabalhar com essa proposta elaborada por nós ela foi muito grande os alunos eles ficaram muito interessados em trabalhar esse tipo de conteúdo por meio de um jogo A gente também realizou um formulário como a Maiara chegou a falar e a participação foi muito importante para a gente ter esse retorno dos alunos da aprendizagem e do envolvimento deles com a aula e a gente teve como conclusão também a gente pode destacar a importância desse aprendizado dessa aula porque foi o nosso primeiro contato com uma sala de aula e por meio dela ocorreu falhas e acertos que foram importantes para a gente obter uma experiência profissional E aqui está o nosso agradecimento à escola CEI Átila de Almeida Miranda a Secretaria de Educação do Espírito Santo ao IFES Campos Cachoeira de Itapemirim e também a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior que é a CAPES e essas foram algumas referências que nós utilizamos tanto para elaboração do nosso plano de aula como também para para a nossa elaboração do jogo e essa e essa é a nossa exceção Obrigada Mayara Sabina professora Eldis por gentileza Sabrina Mayara são as duas as duas olha Mariana Mariana eu como professora eu me encanta com isso tudo porque como é importante no início de você trazer o conteúdo para o aluno você mostrar de maneira mais lúdica ele entender compreender fica mais fixo o assunto então e probabilidade é um assunto que a medida que vai andando ele vai ficando um pouquinho a probabilidade da dificuldade aumentar aumenta né então assim um trabalho muito muito bem feito foi feito com qual turma eu não sei se você colocou e eu me perdi não vi que série que ano foi com a primeira série do ensino médio primeira série ensino médio e minha pergunta foram vocês que tiveram a ideia ou foi a professora que teve a ideia então a gente teve a gente tinha que fazer um trabalho na escola precisava levar um material didático que era um jogo mas quem que teve a ideia do jogo quem planejou tudo foi a gente ai que lindo parabéns muito bom e bom até que deu alguma coisa errada né na hora da aplicação lá que você falou porque nós como professores a gente tem que se virar né tem que dar um jeito e a professora acabou se virando então assim muito boa ideia de vocês parabéns né e eu só não entendi uma coisa por que que vocês chamaram de subprojeto ah eu não gostei eu acho que um mega projeto bom boa tarde eu sou o Jorge que sou o professor coordenador né então deixa eu explicar o porquê do subprojeto o PIBID é o projeto da CAPES é maior ele tem esse projeto e dentro do projeto foram criados subprojetos para cada licenciatura então a gente chama subprojeto de matemática do Instituto do Campus Cachoeiro de Itapemirim porque o projeto é o que contempla é o maior né isso aí é o que contempla todas as licenciaturas é agora eu estou vendo o professor assim isso é que contempla todas as licenciaturas e dentro dele quando nós escrevemos foram feitos subprojetos para matemática tem dois que é Vitória Cachoeiro química tem dois vai dividindo é que não ficou muito claro eu falei ai gente um projeto tão lindo chamado subprojeto é mas é porque é a nomenclatura que a gente porque não trabalha com pibite né então assim eu imaginei que fosse uma parte de uma parte maior né mas aí poderia ter falado então assim muito obrigada pelo esclarecimento nada porque e assim parabéns meninas a ideia foi muito boa né o resultado obtido também porque não foi só não ficou só na ideia vocês trouxeram resultados os alunos puderam perceber a importância da probabilidade né então assim foi na prática né e como é importante para o ensino aprendizagem a gente eu que sou da química né sou suspeita de falar de experimento né então parabéns e às vezes escolas com recursos tão pequenos né então você pode desenvolver trabalhos gigantes parece que é coisa simples mas não é é muito importante o trabalho então é só isso mesmo obrigada professor Jorge né professor Jorge pelo esclarecimento obrigado professora Heldes né pelas contribuições pelas avaliações dos trabalhos agradeço a cada um né que apresentou a Franciele Correia Franciele Rezende Júlia Morim Maria Eduarda Regiane Mariane Maiara Sabrina né eu esqueci de falar acho que era uma delas né e né ao professor aqui presente aos demais presentes né agradecemos se a professora Heldes tiver alguma palavra final tá fique à vontade ah gente eu quero agradecer né pelo convite que me fizeram é pra mim é participar disso é muito importante pra ver como os alunos estão os profissionais que a gente tá mandando pro mercado né então assim assistir umas apresentações dessas me enche de de esperança de alegria de que teremos uma educação cada vez melhor então eu só tenho a agradecer obrigada professora Heldes bom eu gostaria de saber se há mais alguém aqui na sala que gostaria de né fazer algum comentário ou se alguém da organização né da equipe né da comissão organizadora tem algum recado algo que a gente né ainda precisa informar se não tiver a gente encerra essa mesa Alguém Alguém da da comissão organizadora alguma orientação Ana Podemos encerrar a mesa então Ok Então finalizamos tá essa mesa C5 né e boa noite a todos Boa noite professora Heldes boa noite a todos Tchau tchau Boa noite Boa noite Olá Boa tarde a todos então com encerramento da sala C5 a gente inicia né a sessão de apresentação de trabalhos da nossa sala B5 eu estou meu nome é Luiz Henrique sou professor do IFES Cariacica estarei coordenando essa essa sessão eu estou aqui acompanhado além dos apresentadores da professora avaliadora professora Clariana do IFES Vitória professora Clariana quer quer falar alguma coisa para a gente iniciar boa noite tá no rio tá né estamos estamos é não boa noite vamos aí nem vou me não dá para se alongar não estamos com o horário bem apertado então vou falar dos protocolos então da nossa sessão né os alunos apresentadores terão oito minutos para apresentar os seus trabalhos e logo a seguir a professora avaliadora terá cinco minutos para as suas considerações e questionamentos né se houver tempo ao final da sessão a gente abre também um espaço para alguém que queira fazer alguma pergunta né então estamos com todos os apresentadores aqui né dos seis trabalhos e a gente começa pelo trabalho apresentado pela Tairine Vieira Alves você tá aí Tairine eu aqui sim boa tarde então boa tarde fique à vontade para a sua apresentação bom boa tarde gente o nosso trabalho foi feito a partir da da jornada foi a partir da residência pedagógica nosso dia do nosso trabalho é acessibilidade e educação matemática crítica uma experiência com juros simples e compostos na residência pedagógica foi realizado por mim pela Fabrícia Silva e por todos os residências que a gente faz esse trabalho de forma coletiva então tem um pouquinho de cada um nesse trabalho o nosso professor preceptor é o professor Elcio Mille e o nosso docente orientador é a professora Maria Dora Paiva Fabrícia eu pode passar bom o nosso trabalho ele vai falar sobre juros simples e juros compostos e nós começamos fizemos um vídeo sobre acessibilidade com a temática acessibilidade para todos o formato reportagem fizemos um vídeo no estilo de reportagem falando um pouco sobre a importância da acessibilidade sobre a norma que regulamenta essa construção de rampas acessíveis que vai ter uma inclinação que não vai gerar um esforço para o usuário e aí em cima desse vídeo fizemos todas as discussões relacionadas a construção de rampas chegando a juros simples e juros compostos para mim não estava mostrando que mudou o slide já está no slide objetivos da intervenção bom o nosso objetivo é resolver e elaborar problemas envolvendo porcentagens em diversos contextos e também utilizar estratégias conceitos e procedimentos matemáticos em seus campos para interpretar construir modelos e resolver problemas em diversos conceitos e aí a gente usou como referencial teórico com a matemática crítica proposta por Escoves Moussi que vai fazer uma associação direta com a resolução de problemas e aí a gente traz em Escoves Moussi de 99 traz que essa participação política é traduzida como cidadania porque foi o que a gente tentou fazer no início do trabalho trazendo aquela conscientização da cidadania da necessidade de ter não é porque eu não preciso ter acesso a uma rampa que ela não tem que estar presente naquele local e aí a gente faz o slide não passou o slide está na tela inicial ainda eu vou descompartilhar e compartilhar novamente vocês estão conseguindo ver agora agora foi perfeito obrigada então e aí a gente começa a trazer uma reflexão também sobre educação matemática e aí traz uma passagem de escovas bolos e boros que eles afirmam que não existe nenhuma decisão final que possa ser dada pelos números ou pelos fatos históricos então a gente nesse trabalho a gente tenta construir uma conscientização amarrando a cidadania junto com o que a gente pretende ensinar que é juros simples e compostos nossa intervenção foi realizada com seis turmas da segunda série de ensino médio na minha escola pública de vitória nós residentes eu e Tairine e outros colegas da residência nós participamos pelo Google Meet mas a turma toda estava de forma presencial junto com o professor preceptor então nós estávamos de forma síncrona mas a turma presencial e aí começamos com um problema desencadeador que foi a construção de rampa que seria projetada a fim de possibilitar o acesso ao segundo andar da escola que a escola que a gente é residente ela não tem essa rampa acessível então seria essa construção de uma rampa que fosse acessível para a escola pode passar e aí nós fizemos orçamento em três materiais de construção e apresentamos aos alunos esses orçamentos com nomes fictícios e aí demos a eles a liberdade de escolher qual seria a forma de compra se seria no material de construção mais barato no mais caro ou no que tem um valor no meio ali ou o material os materiais mais baratos em cada material de construção ou os materiais mais caros em cada material de construção e aí eles iriam escolher a forma de compra e em cima da escolha deles iria ser feito o cálculo da taxa de juros simples e composto de 2% ao mês e em cima desse cálculo mostrar a eles a relação com o PA e PG chegando na construção da fórmula não apresentando a eles a fórmula mas construindo a fórmula junto com eles e depois mostrar também o gráfico de linhas que seria a ideia em relacionar com a intervenção anterior dos outros colegas nossos da residência e deixar aberto para a próxima intervenção também pode passar e aí a gente teve como resultado a discussão que através da atividade a gente conseguiu problematizar e construir com os alunos a relação de PA e PG com juros simples e compostos e também a gente foi necessário voltar um pouquinho ao conceito de porcentagem quando a gente estava trabalhando com a taxa como conclusão a gente teve que diante dessa experiência relatada a gente notou a importância de não apresentar aquela coisa pronta para eles e apenas toma que aplica mas a gente pegar e problematizar isso e fazer a construção com eles mostrar todo o caminho percorrido para que haja uma apropriação do conceito sempre partindo de discussão e reflexão coletiva que a práctica da sala de aula nos oportuniza e aí aqui foi alguns exemplos que a gente trouxe só para mostrar que a gente foi fazendo a simulação do valor à vista após um mês após dois meses após até chegar a sete a gente conseguiu para a progressão aritmética foi mais fácil eles identificaram assim na hora isso aqui parece uma PA que a gente tinha estudado que eles tinham estudado anteriormente né mas a APG alguns conseguiram identificar também mas assim a gente percebeu que teve um pouquinho mais de dificuldade para identificar mas quando eles conseguiam enxergar a progressão aritmética automaticamente alguém pensava assim ah essa daí é geométrica e eles iam fazendo os testes aí no final a gente chegou e apresentou as fórmulas para eles para mostrar de como foi construído e aí os nossos agradecimentos é a escola Almirante Barroso a Secretaria de Educação do Espírito Santo a UIFES Campus Vitória e a coordenação de aperfeiçoamento pessoal de nível superior que é a CAPS e as referências que a gente usou terminando muito obrigado parabéns pelo trabalho e passo a palavra à professora Clariana para suas considerações nossa parabéns parabéns mesmo assim eu achei bem legal trabalhar a acessibilidade eu fiquei pensando gente como é que se envolve giros simples e compostos junto com a eu falei como assim mas eu achei achei muito bom achei bem legal eu só eu acho que eu me perdi também na foi para que turma de que série foi segunda série do ensino médio do ensino médio ah tá é eu só eu queria só perguntar uma coisa que na verdade não tem a ver com matemática eu achei muito bom ter envolvido gerou